Olá pessoal, eu sou a Magalha e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Caliçota. Hoje, dando sequência aos vídeos das edições mensais da Culturama, trago aqui a edição 4 da Aventuras Disney, edição de julho de 2019. Ela já começa com a... ela é tipo uma continuação dessa história, é uma continuação da Que Vida, que saiu na Pato Donald 3, mês passado. Ela tem o roteiro do André Pio, com o desenho do André Fachero, e a arte final da Cary Cohnny. A história é o Mestre do Tempo, é uma história muito boa do Super Pato, o desenho também é bom. O Super Pato e o Dr. Dark voltam um tempo para o momento de origem do Super Pato, quando o Donald chega na Vila Rosa e encontra o Diário Fantômios. Enfim, a história é basicamente isso, o Dr. Stark, o... descobre a edição do Super Pato, etc, blá blá blá. Mas a da história ser muito boa, ela tem algumas... duas coisinhas que me incomodaram. Mas, para falar disso, eu vou ter que falar spoiler da história, então... Quem não quiser saber, pula um pouco no vídeo aí, que... eu vou contar. No final, o Dr. Dark pega o... o negócio de viagem no tempo, o dispositivo de viagem no tempo, e volta... Para ele pegar o Diário do Fantômios antes do Donald. Só que não é reviravolta que reviravolta, porque a história... a história tem dois finais, aliás. E num desses finais, o... o Donald e o Pardal voltam no tempo, antes do Dr. Dark chegar, e pegam ele. Só que é meio estranho, porque não tem como saber o que o Dr. Dark ia fazer. Ele tem um negócio de viagem no tempo, ele pariu para todo lugar, ele voltou... tudo bem, ele voltou para a Vila Rosa, né? Para pegar o Diário, só que o Donald também voltou. Se o Donald volta para a Vila Rosa e o Dr. Dark vai para outro lugar. Então tem esse pequeno coisinha aqui, que me deu uma incomodada. Nossa! E o final é que o... o Super Pato, em vez de guardar o... o dispositivo de viagem no tempo... Ele joga no lixo comum, assim. Qualquer um pode chegar e pegar e... viajar. Eu sei, é história de quadrinho, eu sei, é história infantil, mas... Dava para ter sido um pouco melhor trabalhado, um pouquinho melhor. E precisava ser muito. Mas enfim... Não é... isso não tira... tira... não tira... tira um pouco. Isso faz a história ser muito boa, tirando esses dois pedacinhos de... Que me incomodaram. Mas enfim... Parecia que eu esteja esperando demais. E a segunda história aqui é... Na Lenda do Parque Indígena. É a história da Patali. Para a alegria aí de... Uma das inscritas que gosta dela. Também é uma história bem legal. É o roteiro e desenho do Ramon Scarpa. São histórias mais antigas, né? Tipo, a gente compra um parque indígena e tem uma lenda que quando ele voltar a funcionar, O Tipatinhas vai ter sorte. Então... Como sempre, está tudo errado. Os metralhos aparecem, blá blá blá. Mas eu gosto bastante desse traço clássico aqui do Ramon Scarpa. Esse estilo, história assim. É uma história que você vê e você sabe que é do Scarpa. Tipo, a do Cavazano também. É legal que o desenho ajuda a história... Ficar alegria e boa também. É isso. Dessa vez, a Aventura Indígena só tem duas histórias. Não tem nenhuma história com aquelas coisas inúteis. Tipo, Ramada Mimini, Don Zé. Como estava tendo nas outras. Um texto sobre a Patali. Que era a neta da Dora Cintilante, blá blá blá. As histórias dela. A Turma da Patali que tinha nos anos 80. Inclusive, é a criação brasileira. Os adolescentes aqui. E para quem não conhece a personagem. É uma boa... Uma fonte básica de informação. Enfim, essa é a Aventura Disney. Fico por aqui. Da manhã eu volto com as revistas do Pateta. Então, até o próximo vídeo.